É só o Guiando, aquela derra que estava lá Alexandre, eu tô com a Migueira, eu tô com a Migueira Tchau! 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 Vão! 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 A minha dor foi quando eu estou num momento, O que é isso aí? Ainda mais uma jovem de trabalho que está ficando com o que está acontecendo. Mas, no ano passado, em 2011, com o desejo e o desejo, eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Hoje eu acho que é muito feliz. Muito obrigado, vocês também. Vocês também estão aqui na noite. Aqui na noite, com o amor de agradecimento, com o amor de agradecimento e com o amor, e com o amor de vocês que estão aqui, com o amor de景色. Veja que vocês estão aqui no meu amor, com o amor de agradecimento e com a tênue, Então, nós cantamos o amor de uma voz. Uma voz de um somente de ouvir. Nós cantamos. Todos eles cantam, com uma voz de um nome, uma voz de uma voz, sim, é uma música que está no ano, We sing One Voice. Vocês estão começando a cantar e começar a cantar, Ok, We sing. Oh, We sing One Voice. Nós cantamos uma voz Então nós cantamos uma voz Nós cantamos uma voz Nós cantamos uma voz Nós cantamos uma voz Então nós cantamos uma voz O que é que eu te amo? Sing a mo Beleza a morte Sing a mo Fim de surf ... casciar ... ... Fim de totally ... ... ... ... ... O que é isso? Eu sou uma colega. وي úa eu shadow ari e eu hole A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A gente vai ficar com você e eu não quero que eu me peguei Porque você vai me peguei Ain't nobody hiding, girl Ain't nobody lonely, girl Ain't only my wife, girl To get me a character, girl Oh, I will tell you You're real, you're made I love you too I love you too You got in my heart So better tonight If you believe I am the hell I'll be toujours Not even Mas we start like this, no chico Endo, ponte, haiga 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 Amém. 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 ninja§ Amém. 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 A coragem do fio é difícil, mas não é difícil. Mas sempre que você tem um dia, para se tornar um dia para a minha vida, para a minha vida, sobre isso. 1,2,3,1,2,3,4 1,2,3,1,2,3,4 1,2,1,2,3,4 1,2,3,1,2,3,4 1,2,1,2,3,4 1,2,3,1,2,3,4 1,2,3,1,2,3,4 1,2,1,2,1 1,2,3,4 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 1,2,1,2,3 2,1,2,2,3 3,2 hel Omho erasom juntos col A CIDADE NO BRASIL 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 $ij A CIDADE NO BRASIL Mas a gente ainda não era o mesmo que estava conhecido. Mas se eu estive feliz, não era ouvia, mas se eu não tinha pensado que as pessoas se avassem assim. Não é isso que eu gozo. Mas eu estou apoiando. Sua a mim. Os tempos vão ser inútil, estão realmente ficando por mim. Eu tenho muito essa essa nossa vida, mas... Hoje em que há alguns anos É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 E eu sou! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aplausos 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 Eu quero agradecer e agradecer Obrigado Eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu sou. E então eu estou me lembrando aqui Eu toco o meu fundo Me agradeço! Melamede em se inscrever Eu toco o dia que deixe de ir embora Para todos vocês, nós toco. Vamosaremos a noite! Vamos lá! Reco, masamos de la rainica e temos que temos Esqu câmera que nãotsåou es no room It's like alsoMas Robicas to let others A essa恋 dos dias é Spanish, pesita o romance Can I geometricize o teu time the U's O you and I, both the time Seems like it's true Still like Bruno micro do Yo, though, though Este soil trails A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Obrigado! 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 Estou aqui em casa. Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!